Meu Deus, tá acabando a bateria do meu celular, Henrique. Você gosta, né, Márcio? Estica lá em cima. Você gosta? Obrigado, Mário Fernandes. Vai lá em cima. Aí você vai pegar um carregadorzinho que tá... Carregador branco. Aquele, Henrique, que é portátil. E pega o cabo que tá ligado aqui. Que tá ligado lá. Segura lá em cima. Olha, o Gerri disse que se for pra deitar, ele vai deitar na cama. É, pode fazer na cama. Boa, Gerri. Pode fazer na cama, tá? Olha, hoje é o aniversário da Ione Rabelo. Oi, Ione. Para a espírita. Parabéns pra você. E hoje também é dia do psicólogo. Dia do psicólogo. Parabéns aos psicólogos. Troca de lado. Muito importante na vida. E hoje também é o dia do pedido. Tá? Faça o pedido pra ele ser realizado. Basta mentalizar e acreditar que vai realizar. Isso. Mas faltou o carregador portátil que tá lá em cima, lá no lado. Segura lá embaixo. Tá bem no cantinho direito, olhando na frente. Nossa, o que eu tô organizado, gente. Trocou de lado. Foi o outro. Respira pelo nariz. Olha lá, Vi. Seiscentas e sessenta e sete pessoas. Bora chegando. Subiu. Foi isso, Henrique. Foi lá. A chuchuba é legal. Fala aí, chuchuba. Procura aí. Eu falei que eu faço exercício todos os dias, porém não se sinto dor muscular nenhuma. Ah, eu falei já com ela. Subiu. Hoje comecei a sentir canha. É normal isso acontecer. Ai, ai. Ai. Puxa lá. Segura. Mantém. Essa aula tem que fazer, gente. Vai suar também. Troca de lado. Fica. Comufa. Você vai ficar mesmo, companhia. Puxa. Segura. Você veio aqui com interesse de eu tirar o castigo. Você vai ficar quieta. Joga lá atrás. Se você for ficar quieta, eu tiro. Aí, desceu. Puxa o braço. Segura. Respirou. Trocou de lado. Mantém assim. Pronto. Aí, muito bem. Eu vou virar de lado para olhar. Ó. Segura aqui. Se não der, pode deixar embaixo, tá? Sobe. Vai lá na frente, se der. Nossa, que chão cheiroso. Aí, voltou. Como é bom aquele aparelho móvel. Meu Deus. Fechou. Estou apaixonado por ele. Eu duro por ele. Segura lá em cima. Aí, vira para o lado. Segura lá. Outro. Você fica com o doce. Vamos lá. Sobe a ponta do pé. Estica esse joelho. Esse oço. Se você se comportar, ele tira. Desceu. Então, você se comportar. Segura lá. Exatamente. Fica lá. Aí, voltou. Márcio, pode fazer uma massagem leve na rede. Pode. Deve fazer massagem leve para a moderada nas regiões simpáticas. Dobra. As nossas limpas são os nossos ralos do nosso corpo, tá? Tudo para ali. Para embaixo. Boa pergunta, Jirão. Luiz Carlos. Olá, Mário. Sou o Luiz Carlos. Moro em Capo Frio. Junto com a Ivanilde. Um beijo para vocês. Estou tratamento. Estou tentando acompanhar você, às vezes, com muita dificuldade. Mas continua. É isso. Não. Troca de perna. Ai, que falou. O importante é continuar. Não consigo vir até aqui, mas consigo vir aqui. Tá ótimo. Tá? Muito bem. Segurou. Respira pelo nariz. Assoga pela boca. Estamos dando uma aquecida primeiro, tá? Alonga. Ah, está chorando lá para entrar ela. Aí, muito bem. Vem aqui, Duxerina. Ela sobe e a mão e abre. O Rafa. É? Respira lá. Vem. Eu vou tirar. Vem. Vem cá. Vem. Vem. Eu vou tirar. Vem. Vai. Pronto. Segura. Põe o queixo no peito. Eu tenho pena. Eu sou o pai que dá cachisco. Que não aguenta eu deixar muito tempo. Se ela está doida para pôr o negócio. Mário. Ainda. Ainda Gênite. Gabriela, Gabriela. Estica. Você é o remédio para a depressão. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, ó. Remédio para a depressão. É o saúde ao alívio. Sim. Puxa lá para esticar de ontem. Olha o medo. Olha a Jô. A gente está perguntando aqui. Mário, hoje não era aula de tanto? Ah, era. Mas eu vou pegar o canto para o lugar. Está lá atrás. Bem lembrado. No finalzinho a gente bota. Segura lá. É o canto para mim, Henrique. Bem lembrado. Quase que eu esqueci. Voltou. Respira. E a borrachinha também, tá? Olha o Jélio perguntando se você vai ser... É verdade que você vai ser chamado para ser ator principal da próxima novela das oito? Nossa Senhora! Aí, deita um pouquinho. Isso, isso, isso. Pode deixar aí. Deita, deita, deita. Deita aí, criança. Puxou a ponta do pé e enganchou. Vai. Cinco. Aí, trocou de lado. Puxa. Segura. Puxa a ponta do pé. Só a pontinha. Aí, voltou. Empurrou o chão, a mão para o abdômen. Respira. Assopra. A turma, ele respira. Assopra. Vira. A Rosiane Moraes, Mário, avisa o Mário. Viara, avisa o Mário. Troca. A composição foi feita. Enviei e contou. Muito obrigado! Obrigado! Relaxou. Puxou. Segura. Manda um beijo, Mário, para a Cristiana. Sobe, sobe. Um beijo aí para todo mundo de contagem, para a Cristiana. É isso aí. Segura. Aí, voltou. Aí, relaxa. Respira. E a sobra. Põe o pezinho. Subiu. Alongou. Fica lá embaixo. E voa um pouco. E assopra. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Aí, voltou. Espera aí que eu pegar o colchão. Maravilhoso. Deitou aqui comigo? Vamos começar o negócio, tá? Esticou a perna. Mantenha a perna esticadinha lá. O máximo que der. Olha aqui, ó. Não bate com o corpo. Cervical. Mantenha. Mantenha o corpo alinhado. Nós vamos respirar, assoprar. Respirar, assoprar. Tá vendo que o meu pé não tá assim? Ele tá levemente estendido. O joelho não tá tão duro. Tá levemente estendido, tá? Vamos contar só com uma perna. Vamos lá. Ah! Aperta a mão no chão. Deixa a mão mole. Tudo durinho assim, ó. Tá? Posicionou. Respira quando vai. Assopra quando vem. Olha lá. Foi. Vai. Volta. Expira. Dois. Expira. Sobe. Três. Vai. Volta. Expira. Vai. Tipo, tô com dor na coluna. Estão esses movimentos que a gente vai trabalhar. Vai. Volta. Vai de novo. Volta. Expira. Sobe. Mais um pouco. Um. Dois. Três. Vai sentir a coxa. Quatro. Cinco. Uh. Seis. Sete. Pode. E oito. Mônica, pode começar. Pode começar, Mônica. Relaxa. Dobra a perna um pouquinho. Alongo o braço lá atrás. Respira fundo. Isso. Respira. Olha o próximo. Vai esticar. Vai esticar. Vai. Volta. Vai. Volta. É diferente, tá? Espera. Braço embaixo de novo. Vai doer esse. Atenção. O bônus você já avisa. Vai doer. Vai doer. Trava. 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 Foi. E... Tira a cabeça do chão, Mônica. Vai. Vai. Pode ser aqui também, tá? Mas se puder. Cinco, seis, sete. Parou. Ah, tem mais animais. Respira. Ah, e outra um beijo para Santo André. Ah, Santo André, que desista. Um beijo para a Isilda. Um beijo para a Alexandra Piscirini, que é lá de Santo André também. São Bernardo e Santo André, olha aí. Sentou aqui. Distanciou aqui. Vai respirar. Olha primeiro, tá? Assoprar. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Tá? Foi. Foi. Espera. Olha aqui, ó. Não pode isso, tá? Está errado. Abre. Espera. Espirou. Soprou. Vamos na força. Foi. Um. Dois. Um. Olha, chega a morena, Mário. Beijos para a Franca. Franca! É a cidade dos sapatos. Para dar contagem, Cristiane. Um beijo. A outra de Franca, da Franca, era... De Franca, o nome dela não é? Não falei. Dê-la aí. Para dar contagem. É a Sheila Moreira. Um beijo, Sheila. É isso aí. Aí, Canadá? Canadá Contagem. Um beijo para a Canadá Contagem. Maravilha. Maravilha. Um beijo para a Franca, gente. E para o Japão também. Olha o próximo. Aqui. Vai. Volta. Só que pode fazer aqui. Ou pode fazer aqui. Tá? Ligou. Assoprou. Assoprou. Fica devagar. Prenda a barriga. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais uma. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oh, meu Deus. Oito. Relaxou. Uau. Liga de bruxo. Relaxa. Água. Colocar do jeito. Subiu. Mantenha aqui. Como a gente trabalhou a coluna agora. E um pouco do abdômen. Vamos relaxar um pouquinho a coluna, tá? É básico, ó. Inspirou. Assoprou. Tá vendo, ó? Tem que encostar aqui. E a outra mão, quando faz o contrário, ó. Cotovelo e cintura, ó. Respirou. Assoprou. Não é isso aqui, não, hein? É isso aqui. Inspirou. Certo? Muito bem. Meu Deus do céu. Bom, Henrique, por favor. Eu vou cair hoje. O ventilador vai precisar. Que nem se venda aqui, não tá nem se venda. Por favor, Henrique. Obrigada. Ainda bem que tem um jovem que é desdosa que não dá. Vamos lá. Começa a pular do direito. Aquele dedo lá em cima. Cuidado, porque a tomadinha é pequena. Se você tirar a tomada grande, desliga a internet toda, hein? Acho melhor você não ir, Henrique. Aguenta o calor. Pode deixar. Vamos lá. Seguem aí. Vamos lá. Posicionou. Pé esquerda. Pé direita, pra esquerda. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Isso. Sete. Oito. Aí, relaxou. Vamos lá. Graças a Deus. Fica nessa cadeira. Aqui na minha ponta, aqui tá tudo quente. É a boca ruim da poeta por aqui. Braço direito, pé na esquerda. Respirou? Quer água, mano? Não. Obrigado. Foi. Um. Voltou. Dois. Voltou. Três. Voltou. Quatro. Mais, feliz. Cinco. Seis. Sete. Oito. Maravilhoso. Alombra. Que bom, meu pai. Agora eu fico aqui duas horas. Respira. Ah. De novo. Ah. E mais uma. Aí. Muito bem. Segurou. Respira fundo. Mário, pode fazer na cama? Pode fazer na cama, lógico. Essa aula é a ginás cama. Tem uma aula de ginás cama que eu fiz? Boa. Bom, gente. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Maravilha, Fátima, Félix, me perguntou. Entendeu? Cadê a cueca, gente? Menino. Vou buscar aqui. Tá aqui. Aí. Agora a gente vai manter a perna lá em cima e só respirar oito vezes. Vai manter, vai respirar, assoprar, respirar, assoprar. E relaxar, tá? Foi. Respirou. Assoprou. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, relaxou. Abaixa. Quem não pode abaixar, fica só aqui, ó. Subiu, vamos para o outro lado. Respirou. Assoprou, tava a barriga. Tirou. Tirou. Subiu. Fica lá. Um. Dois. Três. Vamos lá, Mara. Quatro. Marli e Camaro. Oi, Mara. Não tenho medo de conhecer você e seu canal. Estou amando. Sim. Mande um beijo para nós. Marli, Lívia, Márcia, Pia e Lívia. Por favor, por favor, me enxerga aqui. Me enxergou. Relaxou. É Marli. É a Marcia. A Lívia. A Márcia, a Pia e a Lívia. Ah, que beijo bom. Muito obrigado. Vamos finalizar de novo aqui. Ui. Segurou. Olha qual vai ser. Puxa, ó. Puxa. Não é isso aqui, tá? Ora de costas. Vão com o contovelo. Alto. Sopra. Respira. Sopra. Assopra. Respira. Assopra. Vamos. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Tá? Vai. Volta. Puxa o joelho. Certo? Foi. Vem cá. Ó, foquinha. Começou? Ó, vamos lá. Me dá, me dá, me dá um negócio. Sete. Oito. Ainda aqui. Pronto. Chega. Alonga. Bora. Chega. Acabou, gente. Assopra. Respira. E assopra. Respira. Atenção nesse aqui agora, hein? Seguinte. São vários pontos presos no chão. Olha como é a execução dele. Primeiro. Pera aí. Só vou mostrar depois eu subindo tudo. Tá? Olha como meu corpo tá travado. Ombro travado. Cotovelos travados. Se eu não empurrar o chão, olha o que vai acontecer. Meu corpo vai mexer. Não pode fazer isso, tá? Tudo travado. Vai subir, vai. Respira. Sopra. Inspira. Sopra. Oito com cada lado. Vamos lá. Começando com a perna direita. Subiu. Foi. E um. Subiu. Dois. Subiu. Três. Quatro. Cinco. Posso fazer aqui também. Seis. Sete. E oito. Aí, muito bem. Relaxou. Trocou. Pode. Respira. Mara Costa Araújo. Araújo. Sou de Cambé, Pará. Paraná. Respira. Faz cinco meses que estou fazendo as duas. Assim é teu. Tiroide. Era bem desregulado. Ela se melhorou muito com as aulas. Passa com as aulas. Que delícia. Também são os remédios de tiragem. Como é que é o nome dela, Cris? É a Mara Costa Araújo. É isso aí. Mara. Beleza. Pera esquerda. Travou, travou. Puxou, puxou. Foi. Um. Subiu. A Sueli Gomes. E Ara, vocês não sabem o bem que vocês fazem quando leiam nossos recadinhos. Nós sentimos muito amados. É por isso que a gente lê, que a gente ama ler. A gente fica lendo tudo. Quatro. Um. Cinco. Foça o chão. Seis. Sete. Oito. Relaxou. Alongou. Respira. Gente, eu recebi tanta mensagem por causa do programa da Fátima Bernardes ontem. E hoje ainda. Meu Deus. E foi uma fração de dois segundos só que a minha cara pareceu uma embaçada. Mas apareceu. Respira. Atenção ao próximo. Ainda estamos na linha do Pilates, tá? Segurou. Vai rodar. Subir. Ó. Respira. Sopra. Inspira. Só. Percebam que eu não faço isso, tá? Eu faço isso. Foi. Voltou. E a mesma coisa com a outra perna. Vou começar com a esquerda. Foi. Um. Pode falar. Dois. Maria Mariana. Yara, fala para o Mário que eu amei a aula dos idosos. Eles estão incentivando meu esforço para fazer. É isso aí. Seis. Por isso que eu ponho. Por isso que eu ponho. E oito. Relaxou. Eu tenho que pôr essa aula para vocês. O idoso tem que se mexer. Agora tramou ali, eu acho. Mas eu acho que para ele que está. Mas só para a gente aqui. Vai. Alta perna. Segurou. Foi. Um. Não, aqui está funcionando. Subiu. Dois. Subiu. Três. Subiu. Quatro. Subiu. Parece uma mensagem de linha. Subiu. É normal. Subiu. Sete. Subiu. E oito. Subiu. Recolheu. Alongou. Respirou. Assoprou. Respirou. Assoprou. E respirou. E assoprou. Olha o próximo. Atenção. Vê dele de lado primeiro. Tá? Vai tirar. Puxou. Respirou. Assoprou. Respirou. Olha de costas. Olha o braço como faz. Assoprou. Respirou. Senta. Tá bom? Vamos lá. Olha que música boa. No ritmo dessa música, tá? Por isso que a música está aí. Nossa, está tão cheiroso, Rafael. Assoprou. Foi. E... Um. Inspira. Assopra. E foi. E foi. Aê. Muito bom. Relaxou. Alonga lá atrás. Mais estica, estica. Respira. Assopra. Olha o próximo. O correto, tá? Certo? Porque não pode pegar muito, ó. Só aqui. Tá? Lá. Espera. Cinco. Esticou. Assim, olha. E aí, vai, Marina. Isso. Corpo de margarina. Vai. E postura também. Muito obrigado, viu? Boa. 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 Se não sente, é porque já está com o treino bom aí. Vamos aqui. Subiu, ponta de pé. Subiu. Só encosta a ponta do joelho. Vai, vai, vai. Vamos começar a misturar. Pilates para localizar. Vem. Força lá. Mais um, outro peso. Mantém, mantém. Tente a barriga, vai. Vai, um pouquinho, um pouquinho. Força. Um, um. Cinco, seis, sete, ae. Relaxou. Maravilha, Pilates é Santos. Oi, sou nova do canal. Você é contagiante. E sejam bem-vindas. Contagiante é você. Dizem pra mim. Estou novo aqui. Estou velho aqui. Estou aqui com vocês. Isso que me contagia. Sempre. Olha só, Maravilha. A Marisa Duarte. Estou. É meu filho que assiste nos Estados Unidos. E compartilhou seu canal também e pra todos os amigos. Eu já empatreci 12 quilos. Nossa senhora, Maravilha. Como é que é o nome dela? Marisa Duarte. Marisa Duarte. Take for your son. Atenção, Marisa. Subiu. Ó. Juntinho. Vai tirar. Foi. Voltou. Foi. Voltou. Tá? Tá? Isso que nossa, Marisa. Tem que ter uma mensagem linda aqui. Violeta. Violeta. Espera aí. Segura aí. Segurou. Só oito. Foi. E um. Deu. Relaxou. Espera. Vai outro. Esticou. Vai. E. Sete. Vai. Tchau. Relaxa. Pode vir. É a Suzana Neves. Beijo demais. Obrigada. Você é uma feita minha. A barreira dois. Nos trazer a regra. Nossa, que bonito. Vamos com as aulas. Obrigada. Tem que ir. Tem que ir. I love you. Thank you, my dear. Gostei. Uma ventania pra tirar a dor. Nossa, que beleza. Muito bem. Respira. Assopra. Vamos mexer no bumbum. Vamos mexer nesse mochila do bumbum. Olha, Fabiana, assim. Fabiana, tirou. Vendo maio, assim, a gente percebe o quanto o corpo atrofia se não exercita. Verdade. Até eu atrofio também se eu exercito. Eu digo eu porque eu exercito muito. Olha primeiro. Olha. Olha o erro. Olha só aqui, ó. O erro. Não é isso, hein, ó. É isso. Tá? Posicionou. Prende a barriga. Pontinha de pé, hein. Prende a barriga. E... Vira, sopra. Vai. Prende a barriga. Cinco. E seis. E sete. Aí, parou. Relaxou. Alonga. Eu adoro fazer esse tipo de ginástica aqui. Obrigado, gente, pelo joinha. Será que vocês estão todo mundo fazendo aí? Eu espero. Toca de perna. Ó. Cotovelo. Olha. Cotovelo e braço, tá? Tá? Eu mesmo. Não. Cotovelo e braço. Certo. Certo. Certo à esquerda. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Puxou. Segurou. Respira. Aço. Respira. Assopra. A outra perna fora. Alta. Atenção. Vai. Volta. Olha aqui de trás, ó. Vai. Volta. Sopra. Respira. Tá? Não é pra mexer o corpo. Terna. Só isso, tá? Quem não pode fazer tão longo? Vai mais curto, mas dá aquela cruzadinha. Foi. E um. Dois. Sobe. Respira. Sobe. Respira. Sobe. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí. Parou. Relaxou. Respira. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Mais uma vez. Inspira. Assopra. Trocou. Posicionou. Pronta lá. Atenção. Prende a barriga. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Muito bom. Relaxou. Respira. Assopra. De novo. Inspira. Assopra. Mais uma. Assopra. Posicionou. Vai jogar para o lado. Pezinho flexionado lá, tá? Mantenha em cima. Curtinho. Certo? Foi. Três. Quatro. Lá em cima. Seis. Cinco. Oito. Em um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Em um. Mário. Sério, né? Relaxou? Tenho ganho para fazer esses exercícios. Por quê? Faço as aulas todos os dias. Esses exercícios faz tempo que eu não dou. E o corpo precisa de mais líquido nele. Por isso que dá umas caimbrinhas aí. Pela falta do líquido. Falta do sal. Falta de sal também da caimbra, tá? Vai passar. Garanto isso. Segurou aqui. Esticou. Eu só fiz vinte e quatro. Não aguentei. Sobe o máximo que puder a perna. Para amassar o músculo meu aqui no culate. Foi. Um. Olha, vai. Vai em cima. Vai. Só um minuto. Tá. Cinco. Quatro. Cinco. Um. Tá pronto, não é mais. Isso. Foi. Pra luxo agora. Pode falar. Andréia, minha espera. Aula maravilhosa. Você é o melhor. Eu sou o seu carinho rodoso. É o que tu só tem aqui. Oh, meu Deus. Você é triste. Da 40. Vem de lá. Posso fazer aulas todos os dias. Oh. Não tem mais. Com minha mãe? Andréia, minha espera. É isso aí, Andréia. Obrigado, viu? Adoro fazer isso com vocês. Gente, tá de idoso. Mais uma postura pra bumbum. Aqui, ó. Com uma rotação grande, ó. Vai. Volta. Ó. Agora eu vou abrir o quadril, ó. Fechei. Abri. Fechei, ó. Inspira. Sopra. Certo? 16 e 16. Vamos lá. Um. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vem comigo. Oito. Mais uma vez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Relaxou. Um. Vira pela nariz. Sobra a minha boca. Trocou de lado. Segurou. Segurou. Atenção. Atenção. Junto comigo. Foi. E um. Mário, manda um beijo da Rosiane Moraes para a Carol Becky Becky. Carol Becky Becky. Um beijo da Carol Becky Becky. Quem mais? Rosiane Moraes. Rosiane Moraes. É isso aí. Mais um pouco. Três. Oito. Mais um oito. Um. Dois. Relaxa. Descara só. Seis. É normal. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Relaxa aqui. Balando. Dois. Dois. Um. Subiu. Respira fundo. Assopra. Respira. Assopra. Mais uma vez. Inspira. E assopra. Muito bem. Quem ficou de lado. Não. Pra esse. Perna direita em cima. Vamos começar mexendo o abdômen. Pra gente afungar. Já afungando. Atenção. Como vai ser. Vai trabalhar tudo aqui. Tá? Pode falar. A Dilma Souza. Mário comecei a fazer suas aulas no final de abril. Esse mês faz um sentido checado. Vou levar os resultados hoje ao cardiologista. E disse que estava ótimo. Mas não sou meditação nenhuma. Que maravilha. É isso aí. Eu também. Olha aí. Dilma Souza. Obrigadinho. Atenção. Pé flexionado. Vai ser oito aqui. Oito aqui. Para um termo importante. Canereira. Não pode um pouco canereira. Oito aqui. E depois. Oito aqui. Vem canereira. Chuta oito para cima. Oito para frente. Oito rodando para fora. Oito rodando para dentro. Vai matar. Cabeça, cabeça. A caixa retira inicial é ótima. O chute está bem trincado. Está trincado. Essa é a ideia. Aí. Foi. Isso. Um. Espera. Agora. Vai. Um. Dois. 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 Três. É que dá o chão para quem consegue. O chão para dentro. Essa é a ideia. Isso é tudo. Seis. Obrigado, Jaqueline. Lê a mensagem da Jaqueline. Chuta. Um. Um. Um beijo ali. Um beijo para a Letícia também. Chuta na frente. Vai. Vai. Agora. Vai rodar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Nossa, está queimando. Seis. Sete. Oito. Vai. Troca de lado. Agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pega a barriga. Seis. Sete. Oito. Eu não sei que o campeão assiador daqui é um tubato aqui embaixo. Mentira, Tati Alves. 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 Manda um beijo para a Isabela e Catarina. Bela Cruz. Isabela e Catarina de Bela Cruz. Bela Cruz. Bela Cruz. Bela Cruz. Plato Calvador. Isso é um beijo para você, para a família lindinha. Deitou? É Isabelle, desculpa. Isabelle. É. Beijo, Isabelle. Vamos lá. Pega a esquerda. Apoiou. E foi. Sopra. Respira. Ah, sopra. Respira. Sopra. Respira. Sopra. Respira. Vai. Volta. Vai. Vem com a barriga. Vai. Vai. Chutar na frente. Um. Dois. Vai. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Robô. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Terna dura. Sete. Oito. Voltou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Nossa senhora. Vai. Lá vem que a gente vai se enroscar no campo. Hoje vai ser bom demais. Respira. Respira. A sopa. Virou. Aqui. Lateral. Tá? É. O correto. Sobe. Volta. Sobe. Volta. O educativo. Sobe. Volta. Tá? Então quem não pode. Só aqui. Não aqui. Quem pode. Vai. Volta. Vai. Volta. Só oito. Tá? Vai. Eu vou dar um beijo pra esposa do seu José Maria. Solange. Um beijo Solange. E a gente vai se enroscou. Parabéns. E a gente vai se enroscou. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí. Troca. Vai. Posicionou. Lembrava que pra fazer mais rápido a sua perna dobrada, hein? Dois. E um. A Rita Lima te ensina a noção. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um beijo Rita Lima. Sete. E oito. Aí. Relaxa. Respira. A sopra. Respira. Olha de costas. Cruzou. Perna esquerda em cima da direita. Certo? Caiu na frente do direito. Braço esquerdo aqui em cima. Vai manter. Vai manter. Vai manter. Trinta e dois agora. Vem. E um. Oito. 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 Mais oito. E seis. E sete. Parou. Relaxou. Para pegar aqui, ó. Tá? Troca o lado. Vamos. A da lição. Às vezes sinto uma dorzinha nas juntas da virilha direita. Quando o movimento está no chão, sinto uma pisgada. Pergunta a ele. O que pode ser? Pode ser que está realmente... O músculo está um pouquinho encurtado. E aí dá uma pisgada mesmo. De leve, porque isso aí é bem próximo da distendão, tá? Bem leve. Ó. Cruza a perna direita na esquerda. Caiu para a esquerda. Quadril vai ficar virado. Deixa o ombro aberto, tá? Braço direito lá. Espera. Espera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Esquece o ritmo. Cinco, seis, sete. Segue comigo. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Último oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Alugou. Segurou. Estica tudo. Respira, respira, sopra, sopra. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Respira, respira, sopra, sopra. Mário. Ana. 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 Ana, o de Michel. Mário. Outro horário. Para a França. Eu quero levantar com você para fazer esporte de manhã. Meu sim. Meu sim. Me diz que eu ia ir na França agora. Olha, eu estava falando disso hoje, não está, Viara? Perna direita lá em cima. Braço direito do lado. Braço esquerdo lá em cima. Vai, vai. Tá? Foi. Um. Quais será que eu morar agora na França agora, hein? Sete. Responde aí, Ana. Foi. 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 De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Meia noite. Meia noite, Ana? 11h59, Ana. Caramba. Deixa eu olhar aqui, ó. Quinta-feira e sete de agosto, 11h59, Ana França. Oito. Então, eu teria que começar a fazer uma aula. 6h08, 3h. 6h da manhã seria... 6h, 7h, 8h, 9h. 11h da manhã, Ana. Vamos fazer aulas 3h da manhã, Pronto. 3h da manhã, eu vou estar aqui manhando, loucamente. Ai, que meu querido. Eu já tenho aula de madrugada. Ai, é uma delícia. Segurou aqui. Segurou aqui. Olha que bonitinho, Maria. Rogério de Moraes, louco e fofa. Vamos finalizar o salto do Aline. Um, dois, três milhões de finalizar. É isso aí. Ah, gostei. Duzentos milhões é bastante, hein? Vai. Sofre, respira. Sofre, respira. Sofre. Sofre. Sofre, respira. 3, 2, 3. Tava com saudade, né? 6, 7, 8, no 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxou. Relaxa. Manda aqui. Olha aqui. Quer ver? Quer ver já? E ela vem pra mim. Tá. Porque quem tira é você. Ela vem pra mim. Respira. Mas ela é de morte. Assopra. Eu ainda vou dar uma morte. Respira. Assopra. Respira. e assopra. E assopra. Deixa eu ver aqui. Bora pro campo. Vamos alcançar um pouco, gente. Bora pro campo. Eu gosto. Pessoal, olha no campo. Ah, peraí, gente. Fazer negócio aqui. Tirar minha roupa. Mentira. Tem que ver aqui. Olha que bonitinho. José Maria, gente. Valeu, e as solanhas ficam radiantes. Somos de filha velha do Espírito Santo. Ai, que delícia, gente. Olha, faz tempo que eu tô combinado pra ir pra Espírito Santo, pro Espírito Santo. Faz tempo já, viu? Gente, ainda vai ser... Ai! Quem foi que deu essa dica muito legal? Ela comprou... Foi a Dulce. Pô, meu Deus, eu não sei. Ela pôs aqui, gente, ó. Fita isolante grossa. Malarga. Sim. Tá? Parece que ficou legal. Ah, cadê a toalhinha, Henrique? Pega uma toalhinha. A gente tá... Lá, lá... Ah, isso, isso. É... Ela pôs aqui e diz que não machucou. Então, pode ser que seja bom mesmo. Eu vou fazer. Eu esqueci. Olha, eu dei aqui do lado o negócio pra eu comprar e eu esqueci. Vamos alongar um pouco, relaxar um pouco. Fiquem aí no final da aula que eu tenho uma coisa importante pra falar pra vocês. Vai ter uma mudança consideradamente radical, tá? Aqui no canal, pra o Doente TV. Nós vamos fazer algumas migrações pra lá, de algumas coisas que vão acontecer lá e depois eu vim pra cá. Eu preciso de vocês lá também, tá? O link já tá aí embaixo. Eu acho que já tá até nas inscrições aí pra vocês entrarem. É, quem quiser já se inscrever, eu tô... Então, vai indo lá. No final da aula um pouquinho. Ah, minha nossa senhora, pera aí que eu já fiz mais tempo aqui. Pronto. Depois eu vejo isso. Bom, deixa eu colocar um relaxamentozinho bem gostosinho, que é aquele... Quem não tem um cano faz como? Então, hoje não vai dar pra usar o cabo de vassoura. Quem não tem um cano, vai fazer os movimentos como se estivesse segurando no cano, tá? Vamos segurar no cano agora. Segurou. Respira fundo. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Apoiou o cano no chão. Por dentro. Olha lá. Segura. Respira. Assopra. Pronto. Já tô errado aqui, porque a borracha tem que estar aqui. Henrique, tem uma borracha preta aí atrás ainda, na escada. No chão. Aí, troca de lado. Vem pro lado. Isso. Maravilha. Obrigado. Aqui. Agora sim. Virou. Apoia e vira. Olha lá em cima. Segura. Vira. Empurra pra virar o tronco. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Mais uma vez. E assopra. Muito bom. Enganchou lá no meio. Deixa eu pôr na paleta. Machucar. Segurou. Alonga lá na frente. Deixa esticar de novo. Respira. É quase que a gente saiu, ó. Tá vendo? Eu tô saindo do chão. Tô subindo no cão. Segura. É pão desse já. Vai. Segura. Para de acabar com esse marco. Estou frustrada. Estou frustrada. Sabia que não tinha elasticidade. Mas não a esse nível. Não, amada. Não se frustre. Faça o trabalho do alongamento. Olha. Inclina pro lado, tá? Não fique frustrada, não. O alongamento acontece em todas as idades. Trocou. Caiu pro outro. Olha só. Passa a mente. Mário. Chateadíssima. Mário. Tem dois dias que você não me manda o boi. Oi. Desculpa, amor. Eu tô com seis olhos olhando e a gente não consegue. Ah, peraí. Escreveu o negócio aqui. Pronto. Quase. Eu choro. Eu choro. Vai, ô. Segura. Joga lá na frente. Engancha. Puxa. Gente, o cano tem que ser um cano forte. Não vai pegar cano fraco, cano vagabundo, não. Puxa. Ai, que delícia. Subiu. A gente ainda está falando que o cano é de 100, Geômetro. É que depende, né? Depende de cada mão, tá? Não é de 100 pra todo mundo, não, viu? Alonga lá. Puxa. Que nem no caso do Tutu. O Tutu é uma criança. O Tutu, o cano dele é fininho. Ah, depois eu vou mostrar. A Rosana me mandou a foto dos três cantos. A da Rosana é de um, do marido dela, do Paulo é do outro. Do Tutu é outro. É, você tem que fazer de mostrar. Eu vou mostrar. Vou mostrar. Vou mostrar. Nossa, como a mão tá embaixo da perna. Aí, subiu. Respirou. Ah, soprou. Apoiou o cano no chão. Vem, ó. Vem e volta. Olha que gostoso, ó. Vai e volta. Respira, ó. Assopra. Respirou. Assoprou. Ah, que bom. De novo, respirou. Ah, soprou. E a última. Segura lá. Mantenha um pouquinho. Não importa se não descer, gente. Se não descer e sentir que tá alongando, tá ótimo. Tá? Aí, segura. Da Elizabeth, de 70 centímetros. É milímetros, deve ser, né? É DM. É. Aí, voltou. Muito bem. Tentou. Apoie o cano embaixo aqui, ó. Ai, gente, olha. Gente. Isso aqui. Faz isso aqui com o cano de vocês. Olha que delícia. Coisa esquisita. Mário, a Mari Leite Souza disse que eu tava intervada antes da aula. Agora também. Obrigado, Mário. Eu que agradeço, Mari Leite. Imagina. Ó, segura aqui. Puxa. Estica. Ai. Vai. Roda pra batata. Roda pra batata. Roda pra batata. Vai. Aí. Mário, um beijo pra Dalila. Dalila Rodrigues. Um beijo, Dalila Rodrigues. E aí, eu já lembro da minha aluna querida Dalila França. Tava te stalkeando lá com a Instagram. Vi tudo. Adorei a foto, ó. Aí. Voltou. Dobrou. Agora, gente, vocês vão segurar e vai empurrar, ó. Tem duas toalhas agora. Quem deu atenção pra mim? Tem um, tem outro. As duas toalhas pra baixo. Continua. Vai. Respira. Empurra. Ó. Força. Quando vocês empurrarem, toda essa região aqui vai esticar. Deixa no chão. Empurra. E força o ombro pra baixo. Vai. Respira. Assopra. Mal. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Vocês vão perceber. Olha só no meu antebraço aqui, ó. Vira ele pra fora. Tá pra dentro. Vira pra fora. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Muito bem. Vamos tirar uma perna só do cano e deixar outra. Só uma. Só uma, tá? Tá? Deixa eu entrar pra antena aí. Esticou. Roda lá. Puxa. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Se der, estica de baixo. Segura lá. Fica. Isso. Aí, voltou. Desceu. Traz a outra perna pro cano. E tira. A outra. Alongou. Ah! Vai. Fica lá. Respira. Oi, Henrique. Vê se o link da Twitch tá ligado. Ah, tá? Vai clicando no link da Twitch, gente. Vão se inscrevendo lá. Aí, voltou. Volta as duas pernas. Aí, muito bem. Traz pra cá, pro cantinho. Deixa a perna aqui. Cai pro cano aqui, ó. Caiu. Mantém lá. Segura o cano embaixo. Vira pra fora. Mantém. Respira. Fora de costas, ó. Cano mais pra cá, tá? Desceu. Segurou embaixo e abriu. Olha lá em cima. Ai, vai. Respira. Assopra. É aqui, gente. Eu errei. Mão em cima. Tiago. Vai. Respira. Andréia já se inscreveu no Twitch, Mário. Vamos se inscrever no Twitch. Que o negócio ali vai ser diferente. Aí, trocou. Voltou. Pra cá. Tá? Lembrando que essa aula do cano, só o Saúde Alarim faz. Ninguém faz. Isso é uma coisa minha, tá? Só pra descer. Só pra ser exibida. Desceu. Peraí. Travou lá. Ó. Um palco de distância do joelho, ó. Tá? Travou. Virou. Gente, quando essa mão vem pra cá, já vira as costas. Vai, Jusinei. Vai, Jusinei. Jusinei, Jusinei. Mário, toda hora, tipo, diz que te amo na frente do meu marido. Ô, marido. Um beijo, amorzinho. Bonitinho. Alô. Mas ele sabe que esse amor é um amor angelical. Ai, volta. Que esse é um amor, marinho, desprovido de babado. Alô, aqui, ó. Volta. Vamos alongar de novo. Um pouquinho mais a coluna. Segura lá. Fica. Respira. Ah. De novo. Um. E mais uma. Muito bem. Olha só. Põe aqui atrás. Aqui atrás. Vamos dar uma baixadinha. Você me mandou no flit, eu posso mandar aqui. Pode, ó. Vou mandar o link, menina. Alinha. Respira. Obrigada, Leia. Solta. Bonitinha. Respira. Olha. Solta. Quase, ó. Seis, sete, oito. Olha o quadradinho. Eu tive oito. Segura. Cai na frente. Não era pra cair. Segura. Vai amassar a batata. É pra isso mesmo. Deixa amassar. Aí, voltou. Pegou o cano. Enganchou. Segura. Respirou. Assoprou. Segura. Respira. Assoprou. Aperta o bumbum, hein? Respira. De novo. Voltou a cabeça. Voltou o tronco. Muito bom. Passou pra cima. Segura aqui, ó. Ó. Respira. Assopra. Vira. Ah, encosta no chão. Segura lá. Nossa, que delícia. Respira. Vai sentir alongar o peito. De novo. Mais uma. Aí, voltou. Respirou. Assoprou. Tira o ar da barriga. Vai. Fica. Aí, fica. Respira. De novo. Nossa, meu Deus. Que mudou aí. Mais uma. Aí. Prendeu a barriga. Tirou. Aí. Caiu pro lado. Empurra essa parte. Vai lá. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Aí. Trocou de lado. Puxa pro outro. Vai. Respira. Assopra. Sopra. De novo. Essa não é mais as costelas. A região do pulmão. Mais uma. Aí. Voltou. Passou pra trás de novo. Pra baixo aqui de novo. Vira. Só vira. E empurra. Empurra. Puxa. Empurra e puxa. Aí. Vai. Olha pro lado contrário. Fica lá. Segura no cano. De novo. Aí. Se trocou de lado. Puxa. Vai. Respira. Inspira. Gente. Com cano. Alonga. Pax. Que não dá pra alongar. Só com ajuda. De novo. Aí. Voltou. Vamos dar uma liberada da biofásica. Do músculo do bumbum. Aqui. Sentou no cano. Aqui. Ida pelo cano. Aqui a gente sentou no cano. Sentou. Escorrega. E volta. Peraí. Quero mais aqui. Vamos pôr umas borrachinhas dele. Aqui. Vai. E volta. Cuidado pra não esmagar o dedo aqui. Vira a mão pra fora. Vai. Até a coluna. E volta. Aí. Vai. Ai. Vamos lá. Não é pra escolher. E volta. De novo. Vai. E volta. E volta. Eu vou criar alguma coisa pra ele não esmagar. Ah. Já sei. Vou lixar ele inteiro. Vem cá. Aspeno. Vai. De ladinho. Vai doer. Vai. Ah. E volta. E vai. E volta. Nossa. Que beleza. Depois passa. Vai. E volta. E de novo. Só no costumo do bumbum. Olha que beleza. E volta. Trocou. Mesma coisa. Desce. Vai. Uh. Ai. Não deixa duro. Não encaixa nada agora. Tudo bolinho. Ai. Que bom. Meu Deus. Vai. Volta. Vai. Ai. E volta. De novo. Vai. E volta. Virou. Com o quadril nele. Relaxa um pouquinho o quadril aí. Respira. Assolta. De novo. Agora vocês vão subir um pouquinho ele. Pra colocar na barriga. Aqui, olha. Quando tá com prisão de dente. Tô com dor de barriga. Eu tô com cólica. Faz isso aqui, ó. Cólica intestinal também. Ele ajuda a relaxar. Gás estresa também. Respira. Assolta. Olha como empurra. De novo. Assolta. Meio da sangra. Da sangra da gigi. Não da gigi, não. Da gabi. Exatamente. É isso. A hora é agora, linda. Respira. Olha, tá querido. Deixa eu sair daqui. Estão acontecendo uma coisa. Que não é que eu não disse. É. Olha na coxa. Foi difícil. Vai. Ah, ia ser bom demais. E volta. Pera aí. Deixa eu acertar. É aqui na ponta. Ó. Põe na coxa. Aqui na ponta. Vai. Ah. Volta. Nossa senhora. Vai. Volta. Ah. Vira-se meio de lado. Ai. Dói agora. Mas depois vocês vão ver que belícia. Aqui, ó. Assim. Aí toca de lado. Aqui. Põe na coxa. E vai. Ah. E volta. Vai. Isso. E volta. Mais uma. Vai e volta. Vai. E volta. Muito bem. Voltou. Fica de novo um pouquinho. Ai. Vamos a Giovana fazer exercício. Diário da irmã Silveira. Cadê a Giovana pra fazer exercício, gente? Bora. Relaxa mais um pouquinho. Respira. Subiu. De novo. E mais uma. Muito bem. De joelhinho. Vamos finalizando. Apoia. Lá na frente. Pé na direita. Lá na frente. Segura. Estica. Fica. Um. Dois. Olha. Vai ali, né? Parece que a aula vai ter amanhã. Está acabando. E quatro. Gente. Aí. Volta. Gente, vinte. Agora que eu vi. Está acabando. Tem que fazer o negócio completo. Troca de lado. Segurou. Esticou. Fica. Olha. Ione Rabelo falando. Isso é uma massagem. É uma massagem. Eu já não tenho o meu cano, mas vou providenciar. Exato. É uma massagem. Esse cano tinha até celulite. Disse a Cádia. Tira também. Tira porque ele amassa a célula morta e ela vai embora. Ela solta. Voltou. Muito bem. Vamos apoiar para ficar de pé. Porque senão vai até amanhã mesmo, gente. Segura aqui. Só manda aquela alongadinha leve. Fica lá. Respira. De novo. Mais uma. Aí. Voltou. Vira de lado. Alongou. Respira. Volta. Troca de lado. Foi. Volta. Subiu. Virou. Aí. Virou. Aí. Jogou para trás. Apoiou. Fechou na frente. Respira. Sopra. De novo. Sopra. Vira. E vira. Aí. Soltou. Respirou. Respirou. Mais duas. Vira. Seguro. Namaste.